Difícil dizer, você está sendo enganado e ser levado a sério quando as pessoas estão desesperadas por respostas prontas, por estarem profundamente apavoradas e mergulhadas no estupor. Difícil explicar que os messias, entre aspas, chegam nesse momento para se apropriar do poder, mas precisam da colaboração de cada um como massa de manobra. Falar em lavagem cerebral para muita gente, dos mais diversos graus de escolaridade, pode parecer piada. Como explicar que a lavagem cerebral se tornou tão corriqueira que ninguém é capaz de perguntar como e por que perdeu sua capacidade de se perguntar, de discernir?